MÃO PRA CIMA E JOGUE FORA O QUE ESTOU TEM HORAS QUE NÃO DÁ PRA ESCONDER O OLHAR COMO AS COISAS MUNDAM E FICAM PRA ATRÁS O QUE ERA BOM HOJE NÃO FAZ MAIS SENTIDO É UMA HORA ISSO IA ACONTECER Pois a vida cobra e a gente tem que crescer Só me pergunto se você pensa em mim Eu não penso em você Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que estou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Quem é que tá feliz essa noite? Sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É cuidar da sua Traga o visual Tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Peguei os detalhes da vida A resposta está escondida Quem é que tá feliz essa noite? Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo Como é que tá feliz Como é que tá feliz? Como é que tá feliz? Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que estou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Eu espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi Realmente bom Realmente bom Jogue fora o que estou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida Que no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Acredite no seu sonho Sem o sempre Feliz 2014 Levanta a mão e faz barulho Rapaziada!